Se eu fosse no memorial de transformação de desenho, eu ia colocar o Dragon Ball, porque ele é o Universal. É, mas fique por aí, tá bom? O Dragon Ball Universal? É. Tá certo. Vamos deixar o Dragon Ball pra lá, vamos. Ó, o vídeo aqui já tá muito grande. Ai, como tá lindo, Matheus. Olha, Matheus, parabéns, Matheus. É o Trem Azul. Faz dias que ele dizia, quero fazer um Trem Azul. Aqui, gente, ele ainda vai acabar... É a Mamãe Uça. É a Mamãe Uça. Viu? A Mamãe Uça do Filhotinho. E tem um urso pequeno, um filhotinho maior. Não sei se é dela também. É dela também. É dela. E é só que ele é mais velho e ele tá em cima aqui. Tá certo. Então foi de outra cria, digamos assim. E esse aqui é um novinho que tá mamando. Ele disse que é uma ursa negra amamentando. A história é essa, né, Matheus? E esse Trem, aí tem aquele que é uma... A paisagem tem... E o Trem também tem a ver com a Sibéria. E o Alasca. Até eu falei que era longe do outro. O modelo é alemão. Mas ele já disse que o modelo é alemão. Mas ele já explicou. Isso aí não... Lá no norte, ele disse que os continentes se aproximam muito. A América e a Ásia são separados pelo Stade Bering. Stade Bering. Pronto. Beleza, Matheus. E aí